Pois é, este é mais um ano de eleições. Os caciques já estão a postos, batendo fotos, distribuindo sorrisos, unindo interesses. Desta vez, iremos às urnas em outubro para escolher prefeitos e vereadores. São agentes públicos mais identificados com a cidade, com os moradores, com todos nós. Prefeitos e vereadores exercem um importante papel na implementação de programas relacionados a políticas públicas. Mas, às vezes, diante de tudo isso, a gente se pergunta, será que eles sabem disso? Será que eles estão focados nessa missão? De repente, nos deparamos com operações policiais que descortinam a dedicação em desviar dinheiro. Público em ter benefícios pessoais e usar o poder conferido pelo eleitor para enriquecimento ilícito. Nos deparamos com a podridão de caráter em conversas promíscuas e o mais repugnante, usando funções de cunho social beneficente e de representação popular para ganhar um troco. Dinheiro público, pago por todos nós, dinheiro da carga pesada de impostos que suportamos e que seria, de repente, direcionado para pessoas desassistidas que acabam sobrevivendo de migalhas porque a fatia maior cai no bolso dessa gente, inclusive quando promovem eventos a custos superfaturados. Aí, uma parte paga o evento, a outra é dividida entre eles. E fica outra dúvida, ninguém desconfia, ninguém percebe até que acontece uma operação policial. A gestão da capital foi contaminada com prestações de contas burladas ou suprimidas sem fiscalização há cinco anos. Para onde foram, de fato, esses milhões de reais? A investigação, a investigação prossegue e há, claro, a presunção de inocência. Mas, enquanto nas entidades assistenciais, os bons continuam pagando pelos maus. Operação presságio, operação mensageiro, que arranhou administrações de várias cidades catarinenses, envergonhando o nosso Estado, promovendo propina na sintonia com o lixo. Cada vez fica mais difícil de votar se tratando dos brasileiros de bem, de acreditar, de confiar, diante de cenários sustentados por negociatas e protegido pela impunidade. Com certeza, não são esses elementos os melhores exemplos para dirigirem nossas ansiedades, nossas necessidades e nossos sonhos de uma cidade melhor. Passou da hora de reagir contra essa inversão de valores que, infelizmente, vem tomando conta do país.